Todo mundo ama o São João, tem arrasta-pé, comida típica e as facilidades arretadas do Bandese Card. Olha o parcelamento especial! É verdade! E só é aceito no Brasil! É mentira! Olha no Idade Zero! É verdade! Ah pois, baixe o app e peça ligeirinho seu. São João Bandese Card, tradição em facilitar a sua vida. É verdade!